A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Esse é o canal No Alvo, eu sou o Anderson Luiz, para quem não me conhece, já aproveito o início do vídeo para pedir para você ajudar o canal deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e compartilhando esse vídeo. Bom, você viu que nessa semana, houve aí, na verdade, ontem foi solto um vídeo aí na internet, no YouTube, a respeito de uma ação de um outro pastor, e eu não quero citar nomes, porque a minha intenção com esse vídeo não é denegrir a imagem de ninguém, nem expor qualquer um desses homens de Deus, mas sim falar para nós, como cristãos, como devemos agir. Sabe, a palavra de Deus é bem clara com respeito ao amor ao próximo, ao amar ao próximo. E vocês devem saber do que eu estou falando, eu não quero citar nomes, então vou me policiar ao máximo aqui, mas um pastor postou uma foto com um padre, onde ele falou sobre algumas coisas que eu também não concordo e não vem ao caso aqui, porque o vídeo não é sobre o que ele falou, nem sobre o que o outro falou, mas sobre como se deve corrigir uma pessoa. Sabe, os dois erraram, porque aí vem um outro pastor de renome também, conhecido em todo o país, que vem e fala sobre esse pastor youtuber, que tem um canal no youtube, que fez esse comentário, numa foto nesse encontro com esse padre, e aí vai e fala várias coisas a respeito, também não discordo do que ele falou, só que eu quero falar com você algo, eu quero que você entenda algo que a palavra diz. Entenda, estou fazendo isso com humildade, reconheço o que Deus tem na vida dos dois, amo os dois e respeito o caminho dos dois, ok? Não estou aqui para denegrir a imagem, por isso não estou falando o nome, e nem estou aqui por visualizações, mas estou aqui para ensinar você. Talvez o segundo pastor fez isso tentando ter visualizações, fazer com que o seu canal cresça, apesar de não precisar disso, porque já é muito conhecido, não sei qual é a intenção do coração, mas errou, houve erro, né? O que eu quero falar com você, eu quero ler alguns versículos aqui, ó. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, um erro, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considereis a vós mesmo para que também não sejais tentado, para que você também não erre. Então, com ansidão, com calma, e quem é? Olha só, vós que sois espirituais, restaurai o irmão. Isso é pessoal. Isso não é tacar no YouTube, para todo mundo ver, para que todo mundo venha assistir o vídeo, você falando de alguma coisa, falando que aquele irmão fez errado, que não está certo o que ele fez. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Você, amado, quando vai corrigir uma pessoa, você, agora que está assistindo esse vídeo, não vai sair falando mal dessa pessoa para as outras pessoas. Não é assim que Jesus ensina. Jesus ensina a amar e não julgar as pessoas, condenar as pessoas, criticar as pessoas. Ele ensina a amar e sempre com amor e mansidão. Há sim, momentos que nós vamos precisar corrigir o nosso irmão, mas é eu e o meu irmão conversando, resolvendo. Não eu jogando pérolas, ou melhor, jogando pérolas não, né? Jogando no ventilador as coisas que vou resolver. Não é eu jogando no ventilador o que aconteceu, para todo mundo ver, expondo a pessoa, denegrindo a imagem da pessoa, humilhando a pessoa, fazendo qualquer uma dessas ações, que vai resolver, porque não é assim que se resolve, não é assim que Jesus ensina. Veja aqui também, esse versículo que eu li, eu não peguei aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu não anotei o versículo, eu anotei só o texto, mas vou deixar na descrição do vídeo, para você certinho, tá bom? O outro versículo é, além disso, se teu irmão pecar contra ti, se você se sentiu ofendido com o que o teu irmão fez, vai e corrija-o, e entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18, 15. Outro versículo, observe o que diz Gálatas 6, 1, parte B, quando o apóstolo Paulo nos orienta, a admoestar ou corrigir o irmão, que caíra em pecado, mas façam isso com humildade, e tenham cuidado, para que vocês não sejam tentados também. Sabe, a Bíblia nos ensina também a honrar o meu irmão, honrar o próximo, a considerar o meu próximo maior do que eu mesmo. Sabe, com humildade, então com cuidado, com carinho, com atenção, e é eu e ele quando ele é. O erro desse pastor, segundo o pastor, que foi corrigir o primeiro, foi ele querer fazer isso, na frente de um canal do YouTube. Esse tem contatos, ele é bem conhecido, para ele conseguir o telefone do outro é assim, liga para ele, olha, fulano, eu não achei legal o que você fez, corrige, sabe, está errado, a Bíblia diz isso, isso e isso, não está certo o que você fez, corrige ele, conserta com ele, e esse primeiro pastor aí, é um cara tratável, eu já vi ele errando outra vez, e é tratável, ele reconheceu, ele disse qual foi a intenção dele, e ele errou na forma que falou, ele é tratável, então seria simples resolver esse problema, não precisaria jogar no ventilador, por questão de, de repente, querer fazer um vídeo que fosse bem visualizado, ou porque é explosivo, é crítico, assim mesmo, bom, a Bíblia ensina, como diz aqui, a ter espírito de mansidão, Romanos 14,10 diz, mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, que não venhamos olhar para o nosso irmão para julgá-lo, nós não somos juízes, se ele está errando, e na Bíblia a gente sabe o que é certo, a gente vai sentar com ele, conversar e mostrar na palavra, o que está certo e o que está errado, não é julgando, apontando o dedo, fazendo de uma forma tão, não posso usar essa palavra, mas ridícula, não é assim, não é dessa forma, me perdoe se você se sentiu ofendido com essa palavra, tá bom, mas não foi legal, foi ridículo, não foi legal, Galatas 6,1, irmãos, se alguém for surpreendido, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu o tal, com espírito de mansidão, mas olha, por ti mesmo, para que não sejais também tentado, eu li duas vezes o Galatas 6,1, eu peguei a parte B também aqui, em cima, só para que a gente entenda bem, o que diz o Galatas 6,1, mas eu quero deixar com você o seguinte, sabe, eu acho que todos nós erramos, a palavra de Deus diz que todos pecamos, e destituídos estamos da glória de Deus, então não podemos pegar um erro de um irmão e crucificá-lo, porque nós somos errados, nós também erramos, nós também pecamos, nós também falhamos, nós também cometemos equívocos na nossa maneira de pensar, falar, agir muitas vezes, ninguém é santo, mas quando você vê o teu irmão errando, é você e ele, se você sabe que ele está errado na palavra, se você tem o conhecimento, senta e conversa com ele, e mostra na palavra onde está o erro, se de repente, tirando esse assunto que eu comecei o vídeo de lado, se de repente você, às vezes pode estar errado na palavra, e ele vai te mostrar o que é certo, sabe, às vezes a gente fica olhando para as pessoas, procurando o que julgar, ou o que ela está errando, ou falhando, a Bíblia nos ensina a olhar para nós mesmos, e olhar os nossos erros, para que a gente possa nos corrigir, para que nós possamos nos corrigir, e procurar alcançar essa estatura de varão perfeito, que a Bíblia nos ensina, é Jesus quem molda o nosso caráter, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem, não sou eu, nem as minhas falas, nem o que eu penso, ou o que eu acho, mas é o Espírito Santo que vai convencer o homem, e voltando ao primeiro assunto do vídeo, então voltando a esse assunto, amados, sabe, hoje a igreja evangélica, a igreja cristã, ela está tão mal vista, por causa dos maus testemunhos, e ainda vem dar mais mau testemunho, falar, um pastor falando do outro pastor, um líder falando mal do outro líder, criticando, brigando, está errado para você, vai falar com ele, conversa com ele, sabe, vamos parar de ficar brincando, de lavar roupa suja, para as pessoas verem, é feio isso, se você acha que não está legal, se você não achou bacana, se você não achou, bom, então vai e conversa com ele, porque é o que a Bíblia nos ensina, se o teu irmão fez mal para você, vai ter com ele, vai conversar com ele, não é você falar para todo mundo, mas não para ele, porque uma das coisas que a Bíblia me ensina também, é que os maldizentes, aqueles que falam mal do outro, também não vai herdar o reino dos céus, você pode perder a salvação, por ficar falando mal do teu irmão, em vez de ir lá e conversar com ele, e de repente perdoá-lo pelo que ele fez, falar mal da outra pessoa, não justifica o teu erro, falar mal da outra pessoa, não justifica a tua vida, falar mal dos outros, não vai fazer com que você seja mais santo, sabe, querer, nós como seres humanos, nós somos falhos, e tem uma coisinha dentro de nós, que inconscientemente, muitas vezes nós fazemos, que é querer nos promover, em cima dos erros dos outros, ei, a Bíblia nos ensina, a olhar para os outros, como melhores do que nós, como dignos de honra, como acima de nós, ou seja, olhar para eles com humildade, corrigir com amor, falar com mansidão, tratá-los bem, é isso que a Bíblia nos ensina, não querer, não olhar para eles, com um olhar soberbo, como se eu, porque eu conheço um pouco mais da palavra, sou melhor do que essa pessoa, porque eu conheço, eu vi que ela errou, eu sou melhor do que essa pessoa, e essa pessoa está errada, e eu vou falar para todo mundo isso, para todo mundo ver, que eu sou melhor do que essa pessoa, sabe, todos somos passivos de erros, então, possamos parar para analisar essa verdade, e você, amado, que assistiu esse vídeo até aqui, se você tem alguma pessoa que erra com você, não fale mal dela, maldizente também, aquele que fala mal de outro, fofoqueiro, não vai herdar o reino dos céus, você pode acabar sendo prejudicado, por causa da sua língua, então, vai, conversa com a pessoa, corrija com a pessoa, não tome esse exemplo, que não foi legal, como um exemplo para a sua vida, não faça o que essa pessoa também fez, como esse pastor também fez, repetindo, eu respeito os dois, eu estou usando o exemplo do que eles, do que um deles fez contra o outro, que errou, para mostrar para você que não é assim, que devemos nos comportar como cristão, o que você achou desse vídeo, deixa aí na descrição, comenta, tá bom, você aprendeu, se serviu para você também, se deu inspiração para você, para analisar as suas atitudes, comenta aí no vídeo, tá bom, peço para você deixar seu joinha, compartilhar, e se inscrever no canal, se você não é inscrito, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, e fica aqui meu abraço, e até uma próxima oportunidade.